Proximidade leva à intimidade. A palavra de Deus diz, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Lavai as vossas mãos e purificai o vosso coração. O fato da palavra de Deus nos convidar, fala que nós devemos ter uma atitude, que nós devemos partir de um lugar para ir para o outro. Nós devemos partir de onde nós estamos com a nossa vida. Não importa se é uma vida reta, uma vida errada, não. A Bíblia nos convida a sair do ponto que nós estamos e ir em direção a Ele e Ele se achega a nós. E quando a Bíblia menciona lavar as mãos, isso fala de um processo contínuo. O que isso quer dizer? Fala de eu e você constantemente. Estamos observando o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. E se há algo errado, se por algum momento nós nos desviamos de alguns princípios, nós devemos lavar as mãos e voltar o nosso comportamento que nos leva para Deus. Lavar as mãos fala de uma vida reta, de uma vida em santidade com Deus. E o segundo ponto desse versículo diz, limpai o vosso coração. Isso fala de uma motivação. Não quer dizer que nós não vamos ter pensamentos ruins. Não, isso não fala de perfeição. Mas isso fala de um movimento contínuo em busca da santidade. Eu gostaria de citar um exemplo que aconteceu com três pessoas. Quatro, aliás. Eles eram namorados. E dois desses amigos foram para o seminário. E eles eram muito próximos. Eles conversavam muito a respeito dos seus namorados. A moça falava sobre o seu namorado e o rapaz sobre a sua namorada. E eles ficaram nesse seminário, quer dizer, um ambiente totalmente, eles tinham a palavra de Deus de manhã e tudo envolvendo o Bíblia. Não havia nenhum ambiente de sensualidade, nada que pudesse direcionar para que eles traíssem seus namorados. Mas durante todo esse processo, passou um mês, dois meses, e esses dois amigos passaram a ficar muito próximos, porque eles foram escalados no mesmo esquete, eles limpavam o refeitório, eles faziam a preparação. E eles se tornaram muito próximos. Com o tempo, esses dois amigos se tornaram mais próximos que seus namorados, que eles deixaram fora do seminário, que eles iam passar lá seis meses. E eles falavam, nas conversas deles, todo o assunto era o que eles estavam aprendendo no seminário, como eles iam fazer a obra missionária, e sobre os seus namorados, porque os dois eram apaixonados dos namorados que ficaram no namorado e na namorada que ficou esperando por eles. Passaram-se três meses e um certo dia eles estavam caminhando, era dia de folga deles, eles estavam chupando um anda debaixo de uma árvore, e um olhou para o outro e eles se apaixonaram. E aquela situação toda ensinou àquele jovem uma lição. A proximidade leva à intimidade. A intimidade nada mais é do que uma relação próxima, de uma intimidade, de estar muito perto de alguém. E o que aconteceu, esses dois amigos, na realidade os quatro eram amigos, e eles resolveram procurar os namorados e falar, olha, nós não estamos entendendo o que está acontecendo, e nós nos apaixonamos. Eles não traíram nem o namorado e nem a namorada, mas criou-se uma situação muito constrangedora naquilo, porque aquelas duas garotas eram as melhores amigas. E essa moça que apaixonou no namorado da melhor amiga, chegou na sua amiga e falou assim, olha, aconteceu, nós nunca tivemos nada, aconteceu essa semana, de uma hora para a outra nós começamos a olhar diferente um para o outro. E essa menina, muito sábia, falou assim, não, então eu vou terminar, nós vamos ter que terminar, porque se ele está interessado em você, não tem como, o meu namorado está interessado, apaixonado na minha melhor amiga. E o que aconteceu, os relacionamentos acabaram ali, e esse casal que se apaixonou tentou namorar, mas não deu certo. Resumindo a história, eles continuaram amigos, todos eles hoje são casados e mantêm a amizade. Não houve traição, mas por que eu estou falando disso? Porque a proximidade leva à intimidade, isso é um alerta para você que é casado, para você que está em um relacionamento sério, eu não acredito muito, até alguns psicólogos falam que estudos mostram que não há muita amizade em sexos diferentes. Você pode até ter, mas à medida do momento que você está em um relacionamento sério, traga essa pessoa para o relacionamento do casal. Não esteja sozinho com a sua amiga de infância, se você é um homem casado, se você é uma mulher casada. E essa situação toda, eu lembrei hoje pela manhã no meu devocional, e eu quero compartilhar algo com você. Isso se aplica à sua vida natural, às suas amizades. A proximidade leva à intimidade. Então você quer ser próximo do Senhor, você quer ter uma relação íntima com Ele, você quer estar perto dEle, então aproxime-se dEle, seja próximo dEle, porque nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. E esse versículo, a palavra de Deus diz, A chegais-vos a mim, a chegais-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Então eu quero dizer algo para você, esteja perto do Senhor, e o jeito de nós aproximarmos do Senhor, é orando, é meditando, é buscando a palavra de Deus. Você quer crescer em intimidade, você quer ser próximo àquele que você adora, leia a Bíblia, esteja constantemente orando, tenha tempo com o Senhor, porque a proximidade vai levar à intimidade. Você quer ser semelhante ao autismo, leia a Bíblia, esteja próximo dEle. Que o Senhor nos abençoe. Eu sou a Nalba Peterson, se você gostou dessa palavra, inscreva, copie, compartilhe, que nós tenhamos um dia abençoado na presença do nosso Deus.